Quando a gente morava lá na serra, eu pegava minha esposa, a gente ia passear pra lá, ficava às vezes 15 dias, uma semana, 15, 20 dias lá, eu tocava as músicas, né, tocava... Ficava no quintal sozinho, aí chegava meu pai e minha mãe, ficava olhando, falava, filho, por que você está chorando? Eu tocava música e chorava, né, papai, porque eu sei que um dia isso vai acabar. Eu sabia que um dia ia acabar, eu não queria que acabasse, mas a lei, não tem jeito. Aí meu pai fala, filho, todos nós vamos embora. Meu pai era curto e grosso, falava, a única coisa que eu quero é que se você ajeite, se eu ficar velho e não conseguir, é tomar conta da nossa casa lá no cemitério, deixar pintadinha, porque lá é a última morada nossa. Eu vou, seus irmãos, vai, vai, todo mundo. E você tem que se conformar com isso, que lá em cima pode ser outro tipo de vida, melhor que aqui. E isso confortava um pouco. E eu gostava de tocar aquela música. Eu voltei no meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Mesmo sem nada ainda sou feliz, vivendo aqui neste lugar. É uma das músicas que eu, quando eu cantava, eu chorava lá. Aí eu comecei a assuntar, mãe, o que a senhora fazia? Ah, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Daqui, da onde você tá vendo, filho? Eu ia buscar leite pros meus irmãozinhos, sete irmãos. Né? Eu ia buscar leite lá no Calino, que atravessava duas montanhas. Acho que davam seis quilômetros. Pra ir, uns seis pra voltar. E no inverno, ela falava, filho, no inverno era, nossa, que sofrimento da mãe. Por que, mãe? A mãe só tinha um vestidinho de chita e ia descalço com o bule pra pegar o leite pra trazer pra casa. Ia atravessar esse riacho aqui. Filho, você vê que no verão já é gelado. Eu falava, mãe do céu, é mesmo? E ela contava a história. Os filhos morreram de desenteria, porque não tinha remédio. Meu avô não sabia que uma colherzinha de sal e uma de açúcar, na água, a senhora curava eles. Então, foi uma vida sofrida, né? Aí eu fiz a música, a poesia pra ela. E depois da poesia, eu fiz uma música que o rancho dela, a casinha que ela vivia naquela grota lá de Sapê. Eu falava, mãe, mistura. Ah, quando o pai deixava, nós matava frango. Quando deixava, eu ia pescar no riacho. Eu mariscava o camarãozinho, o guaruna, fazia farofas, o guaruzinho. E sentava e ficava ali no banquinho, ali no barranco, pescando. Trazia uns peixinhos pra casa. Que bacana, mas aí eu fiz poesia pra ela. Aos pés daquela montanha, num trilho farto de solidão, caminhava com os pés descalços, rumo a um rancho no meu sertão. Gelo fino cortando a relva, sem um corte de malha quente pra esquentar meu coração. Caminhava a longa distância até chegar naquela instância pra trazer de volta pra casa leite fresco da vaca apertada, pra alimentar a criançada no outro lado do ribeirão. Ribeirão, denso e gelado, com os pés descalços, os lábios todo rocheado, gritava, acó de mãe, não aguento mais nem um passo pra chegar naquele espaço onde o fogo do meu braseiro chapa quente e café caseiro fervendo no tabuleiro, pra esquentar esse corpo guerreiro, que até hoje, depois de todo esse roteiro, caminha ainda forte e faceiro, dando drible na jornada deste século trapaceiro, que levou toda a minha alegria, mas não a minha euforia de recomeçar tudo de novo, só pra ver a vida passar. Estrada de terra, pé no chão, uma casa de sapê, lá no pé daquela serra, bem ao lado de um grotão, solitária como o que, nos confins do meu sertão. Quem quer ver, quem quer ver, uma rede na varanda, uma horta natural, o sorriso das crianças, alegrando o meu quintal, lá na beira do riacho, uma vara pra pescar, um banquinho no barranco, um peixinho pra jantar. Quem quer ver, quem quer ver, estrada de terra, pé no chão, uma casa de sapê, lá no pé daquela serra, bem ao lado de um grotão, solitária como o que, nos confins do meu sertão. Quem quer ver, quem quer ver, quem quer ver, uma rede na varanda, uma horta natural, o sorriso das crianças, alegrando o meu quintal, lá na beira do riacho, uma vara pra pescar, um banquinho no barranco, um peixinho pra jantar. Quem quer ver, quem quer ver, quem quer ver, isso é que é viver. Oitinho de bentão, me leva osiauí, me traga tubão, né? As verruga, eu podia contar estrelas. Essa música, ela se chama Meninos. Não sei se você já ouviu. Vou pro campo, no campo tem flores, as flores tem mel Mas há noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu No céu da boca da onça é escuro Prometa, não cometa, não cometa, fã Prometa, malaguita, não é pimentão, então, então Vou pro campo, acampar no mato, no mato tem pato, gato e carrapato Campos e cachoeiras, dentro d'água pedrinhas redondas Quem não sabe nadar, não caia nessa onda Que a cachoeira afunda, e afunda Não solta na jura, mas eu crio asas Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar O céu estrelado hoje é minha casa Fica mais bonita quando tem luar Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sabiá Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sabiá Dizem que verrugas são estrelas Que a gente aponta, que a gente conta Antes de dormir Eu tenho contado, mas não tenho nascido Isso é história de nariz comprido Deixe de mentir, mentir, mentir Com os sete anões pequeninos Sete corações de menino E a alma leve, leve, leve São folhas e flores ao vento O sorriso e o sentimento Da branca de neve, leve, leve Não solta na jura, mas eu crio asas Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar O céu estrelado hoje é minha casa Fica mais bonita quando tem lua Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sabiá Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sabiá Queremos, queremos, queremos Acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sabiá Quero acordar 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 com sabiá Legenda Adriana Zanotto